Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Bate-Papo de Chocolate, o vídeo Black Mix, a gente sempre tá aqui, né? E mais um artista nosso aqui, a gente pode falar de infância já também, né? Mandando ver como é que foi o evento, como é que foi o show. Ah, satisfação imensa, porque 2018 a gente tava aqui com outro formato, né? Com outro projeto que eu tinha, chamado Meia 1. E a gente tinha um trabalho mais voltado pra um boom-bap, uns rappzão, dedo na ferida, assim, umas críticas boas, mas aí o sonho da música era gigante, né? E aí eu precisava sair de Brasília pra tentar abrir outras portas, né, velho? E aí, 2020, esse projeto Meia 1 ficou pra trás, e aí hoje, com essa parte da pandemia um pouquinho mais flexível, voltando aos eventos, eu voltei com o meu projeto solo, se chama ROIG. Eu trouxe uma banda hoje incrível, né, velho? Meus irmãos das antigas do reggae. E aí eu espero que tenham gostado. Pra mim foi ótimo, eu espero que a galera tenha gostado também. A gente trabalhou bastante em São Paulo, vem trabalhando bastante, tive a oportunidade de trabalhar com uma galera do funk também, que é uma realidade que é distante, assim, de Brasília, sabe? Aquela coisa de São Paulo mesmo, né? Um funk bem tradicional. Eu tive a oportunidade de falar de uma mensagem de família, né, que tá aqui a minha, né, velho? Tá sempre junto comigo. Então foi uma oportunidade legal que eu nunca tinha gravado, me colocaram num estúdio, logo numa produtora gigante, aquela Love Funk, e foi uma honra trabalhar com eles. De lá eu fui pro Rio, trabalhei com o Nel Beats, né, que é produtor do Xamã, Agnes Nunes, Pose do Rodo, essa galera. E aí a gente gravou uns sons também, que foi muito bacana. E aí Belo Horizonte também, com a galera da Fábrica Criativa, artistas... Só pros doutor bom, né? Só a galera forte mesmo. Eu precisava desse passo pra furar um pouquinho da bolha, assim, do cerrado, né, cara? A gente tem artistas gigantes, lindos, maravilhosos, de trabalhos incríveis, mas a gente sente que a gente precisa primeiro ser aceito em outro lugar, pras pessoas olharem pra gente com outros olhos, né? Eu falo isso direto, né, tipo assim, você quer dar casa, a gente quer dar casa, né, parece que a gente não tem valor, né? A gente tem que ir pra fora, a gente atravessa uma fronteira, tipo assim, DF Goiás, você já tem valor quando você volta. Exatamente. E aí por esse motivo, juntou minha esposa, as crianças, botando tudo dentro do carro, fomos embora e graças a Deus, Deus vem abençoando aí, tá bem legal. Que bom, tá morando onde agora? Então, eu tô naquela, né, entre Rio e São Paulo, e a esposa e as crianças estão por aqui, porque tem que estudar e, enfim, a gente tem algumas, algumas direções pra dar pra eles, e aí se ficar nessa onda de estrada, acaba que prejudica a família, assim, né? Mas daqui a pouco você vai estar viajando fora do Brasil, e aí vai todo mundo morar lá e crescer mais ainda. Recebo demais, tomara que isso aconteça. Vai sim. Bom, tá aqui o festival, né, 2022, pós-pandemia, né, estamos de volta, os artistas voltando também, né, que você, tipo assim, sofreu muito, caiu, conseguiu fazer alguma coisa nessa pandemia? Foi justamente na transição entre o 61 e esse projeto solo, né? Então foram, foi justamente a hora que a gente juntou tudo e foi embora. E aí de repente a gente se viu em outro estado, buscando um sonho gigante, com um problema gigantesco mundial, né, planetário, assim. Então pra gente foi complicado, mas a gente passou dois anos produzindo, assim, a gente focou produzindo, produzindo, escrevendo, produzindo música, produzindo material, clipe, se relacionando. E aí pra quando tivesse a porta mais aberta, a gente poderia chegar um pouquinho mais... E abriu, né? É, graças. E o Boom Bap? O Boom Bap segue firme no coração e no trabalho também, né, porque a gente precisa levar mensagens, viu? O Boom Bap, ele tem a característica de protesto, né, de coisas sérias pra serem ditas, uma mensagem a ser passada. E um dos objetivos da minha música realmente é levar mensagem que seja importante pros outros, né? Pra humanidade, mensagem de amor, de reflexões, uma ideia política interessante. E isso é bom. Pra gente pensar um pouco. Isso é bom porque muitas letras hoje estão faltando isso, né? Muitos artistas estão deixando a desejar por causa das letras, né? Exatamente. Fica um nicho, né, muito pequeno, assim. Eu acho que trabalho de música, a gente precisa ter esse instrumento pra fazer a diferença, de fato, né? Eu acho que a gente receber esse dom pra falar de coisas banais, assim, coisas tão pequenas, eu acho que a gente acaba que perde a oportunidade, né? Então o Boom Bap vive. Vive aí. O Boom Bap vive e vai continuar vivo nos nossos corações e no trampo também. O Boom Bap vive e vai continuar vivo nos nossos corações.